Olá pessoas maravilhinhas, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal pessoal. Hoje eu vou fazer um tour pela casa vazia. Sim pessoal, já temos um novo lar, graças a Deus e foi tudo preparado pelo Senhor pessoal. Então eu vou fazer esse tour com todo carinho, mostrar pra vocês cada detalhezinho. Ainda tem algumas coisas que a gente pretende fazer aqui na casa, dar um toquezinho nosso, mas aí vai pra frente, a gente vai fazendo, eu vou gravando tudo pra vocês. Então não esquece pessoal, já curte o vídeo aí. Se você é novo, vem fazer parte da nossa família aqui do YouTube, se inscrevendo, ativando as notificações pra não perder nada que eu postar por aqui. E sem mais demora, bora pro vídeo. Então vamos lá pessoal, aqui é o banheiro. Começar aqui pelo banheiro, né? E aqui tem, aqui aqui. E não é pedra, é mármol sintético. Mas é bem bonitinho. Aí eu pretendo pôr um espelho aqui. Mais pra frente a gente vai arrumando. Aí tem aqui o vaso. Box. É bem simplesinho. Acabei de limpar, então tá um pouco molhado. Então vocês não reparem. Aí aqui é a porta do banheiro. Aí a gente vem aqui pro corredor, pessoal. Tá um pouco escuro porque a lâmpada queimou. A lâmpada acabou de queimar, gente. Então tá um pouco escuro, mas aí tem um corredor. Aí a gente vem aqui pro quarto. A casa, pessoal, só tem um quarto. Aí aqui tem a janela. Mas não temos problema com isso. Aí tem aqui um quarto. Tamanho até bom. Como eu falei, tá um pouco molhado ainda. Acabei de limpar. Aí aqui saindo do quarto tem um corredor. E aqui na frente do corredor nós entramos pra cozinha. Aí aqui como vocês podem ver o piso é escuro, preto. Mas também não me incomodou. Aí aqui, gente, ó. Tem essa parede toda revestida com esse 3D. De... Ai, gente, esqueci. Como é que é? Acho que é PVC. Não sei. Aí tem a parede todinha. Vai fora, fora. Aí aqui. Aí aqui, pessoal. Assim que a gente sai do corredor, a gente já vem aqui, ó. A gente vai fazer a sala. Aí aqui, ó. Tem a entrada da porta. Aí tem esse espaço aqui, ó. É onde a gente vai fazer a sala. Deixa eu mostrar de outro ângulo pra vocês. Aí aqui assim, pessoal. Tá vendo? Aí pretendo pôr minha televisão ali. E colocar um sofazinho de... De canto aqui, ó. De L. Não sei ainda. Vou ver. Aí aqui tem essa parede também que... É escura. Toda... Preta. Aí aqui, pessoal. Assim, ó. Aí tem aqui. Aí aqui a gente já vê o balcão. Que a corredor é toda... É toda no... Na pedra. Aí temos aqui armários. Muitos armários, gente. Aí aqui temos armário do cooktop. Tem essa pedra aqui, gente, ó. Que vai ficar aqui. Nesse... Nessa volta. Vai todinho, ó. Até ali. E vem cheio de armários. Aí ali é onde eu pretendo colocar a geladeira, né? Que é o espacinho da geladeira. E ali a parede também é preta. Aqui, pessoal. Vou colocar a geladeira. É como vocês podem ver. Já tem o cooktop. Já tem armários na cozinha. Então, não precisa ir comprar, né? Aí virando aqui, ó. Já voltamos com mais armário. Gente, é muito armário. Tem esse armário todinho aqui, ó. E aqui, ó. Do lado onde eu vou colocar a geladeira. Vem com mais armários. Que vem até aqui na porta. Entrando aqui da casa. Aí tem esse monte de armário, pessoal. Aí tem aqui a pia. Essa parte todinha aqui. É... A área molhada. Aí tem essa torneirinha aqui. Bem bonitinha. Quente, gente. Mas não tá funcionando, não. Vou ver se queimou a resistência. Se não, vou ver se eu compro outro. Porque aqui é muito frio. A água tá trincando de gelada. A pia é bem boa. Porque ela é bem funda. Então, eu amei. Aqui, pessoal. Pra vocês verem. Opa. Aqui, ó. Tem muito armário. Aí a área molhada fica até aqui. E aqui tudo. Isso aqui é área seca. E tem tomada, gente. Muita tomada. Aí os armários são bem grandões. Já limpei tudo, pessoal. Aí já limpei tudo. Tá tudo limpinho. Aí tem muito armário. Aqui ficou um pouco alto pra mim. Mas nada que uma escadinha não resolva. Aí aqui também, ó. Bastante armário. Né? Não falta. Aí aqui tem esse... Negocinho de poupão de prato, né? Aqui no cantinho. E muitos armários, gente. Aqui, ó. Vai lá, dá a volta lá no fundo. Muito armário com força. Aí aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Tem aqui, ó. O espaço do botijão. Que já tem até a mangueira e o registro. E aqui tem esses gavetões, gente. Que é uma maravilha. Muito grandão. E já vem com esses negócios de pôr talheres. E aqui embaixo também. E aí esses gavetões são assim, ó. Muito espaçoso. Muito espaço, pessoal. Ai, eu não sei aqui, pessoal. Que o top é de cinco bocas. Então, maior que o meu, né? Que eu tinha. Aí aqui, ó. Mais armários. E aqui, pessoal. Assim, ó. Nessa bancada aqui, ó. Dá pra eu colocar uns banquinhos. É, ó. Até mesmo umas cadeirinhas. Que tem aí bem bonitinhas, né? Me dê dica aí. Me dê ideia. Que eu posso estar colocando. Eu tô vendo um banquinho, né? Mas pode ser também. Tava pensando naquelas cadeirinhas. Vou colocar aqui, ó. Pra gente tá fazendo a refeição de... Assim tá parecendo até que é pequeno. Mas é bem grandona aqui, pessoal. A pedra. Dá pra fazer a mesa aqui pra gente sentar. Né? Então. Aí ficou assim, gente. Não vou precisar nem comprar a mesa, né? Aí, ó lá. Lá o corredor, banheiro, quarto. Ali eu vou fazer a sala. E é assim, pessoal. Aí como eu mostrei aqui, tem bastante armário. Pra colocar muita coisa. Que no caso agora não tem muita coisa, né, gente? Porque nem... Assim, pouquíssimo, né? Porque eu vendi, então tô sem muita coisa. Mas logo Deus prepara e a gente consegue colocar tudo aí. Aí essa cozinha enorme. Aí eu vou mostrar pra vocês ela com o monteiro. É assim, pessoal. Tem a janela aqui que dá vista lá pra fora. E ali é a lavanderia. Aqui é a entrada da casa, gente. Pessoal, tem essa porta linda aqui, ó. Bem bonita. E aí a gente... De entrada aqui. Aí assim que a gente entra, pessoal, a gente tem essa visão, ó. Da cozinha. E aqui, no caso, nós vamos fazer a sala. Aí aqui do lado de fora, pessoal, tem esse deck. Tem esse deck aqui. Tá precisando de um cuidado. Mas logo a gente vai fazer. Só limpamos aqui dentro. Então, lá fora ainda tá precisando de uma geral. Mas como a gente tá correndo com as coisas, pessoal, então a gente preferiu dar a limpeza aqui dentro. Depois nós arrumamos lá fora. Aí tem esse deck aqui, ó. Aí tem assim, ó. Já temos uma plantinha. Que minha mãe me deu. Aí é assim, pessoal. Tem esse quintal aqui. E ali é a lavanderia. Aí aqui no fundo. A lavanderiazinha. Pequenininha. Atenção, o tanquezinho aqui. Algumas bagunças aqui. Como a gente tava limpando e pintando. Tá aqui, gente, ó. E é isso. E volta aqui pra casa. Entrada é por lá. Então, pessoal. Como vocês viram aí o nosso novo lar. Já tá tudo limpinho. Já vamos começar a colocar as coisas. Não temos muitas coisas, mas... E graças a Deus, pessoal, já preparou uma cama pro meu menino. E nós já ganhamos um colchão também. E vou tá colocando aqui na casa. Trazendo nossas coisas. Vou colocando as coisas no armário. As poucas que temos, mas temos, né? Graças a Deus. Devagarzinho eu vou comprando mais. E vocês vão acompanhando tudo aqui no canal, né? Então, não esquece. Curte o vídeo aí. E se você é novo, vem fazer parte da nossa família aqui no YouTube. Se inscrevendo. Ativando as notificações pra não perder nada. E comenta aqui no vídeo também. E não se esquece de me seguir lá no Estragar também. Sempre tô postando alguma coisa aí por lá. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti